E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch Blasters, White Dog Squad O que eu tô fazendo aqui, se eu sou um gato eu não sei, mas no último episódio nós ficamos de falar com esse cara aqui, o cabeça de tênis Eu não tô muito confortável falando com ele, mas você não pode me parar! Para, o que você está fazendo? Por que você está gritando também? Eu sou o seu treinador, Nextpeed, e você não pode me parar, não pode parar enquanto estiver correndo Sim, paixão, paixão por acabar com os tolos que são viciados em açúcar e ficar em forma Mais um esquisitão Peraí, cabeça de sapato, quanto tempo você estava aqui? Eu já estava aqui há um tempinho, na verdade, eu vim junto com o Sargento Burley O que significa que você é mais um dos amigos do Sargento Burley? Sim, eu conheço ele há anos Eu estarei trabalhando aqui com ele a partir de hoje, e eu serei o seu treinador Ninguém mais vai chamar vocês de Blasters do fundo do cano Confia em mim, porque eu estou aqui para ajudar vocês a subir de nível Minha garganta não vai conseguir te dublar o tempo inteiro, cara Enfim, esse cara, ele é responsável por nos fazer subir de nível Nós não vamos subir imediatamente Para começar, use suas Oni Orbs que você coletou E suba de nível! Vamos nessa! Bom, como eu disse, você não vai subir de nível Normalmente, derrotando o Yokai Diferente dos outros jogos, você vai ter que subir de nível Pegando a Oni Orbs pelo mapa E derrotando o Yokai também E investir todas nos Yokais que você quer É como uma XP Orb do Yokai Watch E se eu fosse vocês, eu recomendaria que gastassem tudo em um Yokai só A minha dica é porque Vocês vão querer ter um Yokai super forte para o late game No caso, eu quero que o Dibanyan vá conosco até o late game Até o fim do jogo Só na nossa equipe Os outros vão mudar Então não vale a pena nós gastarmos nossas Oni Orbs Em Yokais que não vão ficar na nossa equipe até o fim Então... É assim que se fala! Vamos subir de nível porque é divertido! Eu vou continuar forçando vocês a trabalhar duro Então é melhor estarem preparados! Parece ótimo, eu acho Ei, tropa! A próxima missão está quase a caminho Quer dizer, já está a caminho Já está chegando, já está aqui O que? Outra missão, mas já? Nessa vez vocês terão que fazer amigos de Yokais no seu caminho Quer dizer, vocês vão poder levar o Yokais com você Podemos levar o Yokais com o Yokosco Vá para o terceiro andar com o Mr.Rapier E fale com ele Ok, vamos para o terceiro andar então Eu sinto que minha voz para o Cabeça de Sapato e para o Burnley é a mesma Se for eu sinto muito Enfim, eu vou trabalhar nisso melhor Enfim, o Burnley disse que você estava aqui Querendo ir para uma missão com um amigo Basicamente o que o Happy vai falar é que nós podemos levar agora um amigo E vamos precisar colocar ele na nossa equipe Então, quem será o Yokai que iremos colocar como nosso companheiro nessa viagem? Bom, a minha dica é Coloquem o Yokai de Healing No caso, o Sandman Porque Healing nesse jogo é super, super importante E vocês vão querer ter pelo menos um Yokai de Healing lá na sua equipe Independente se você tiver três Yokais de dano Pelo menos um Certifique-se de que vai ser o de Healing Porque é um atributo essencial em qualquer batalha Praticamente em todas, na verdade, nem em todas Você vai querer às vezes variar para algum De buff em debuff Ou então todos os fighters Mas a minha dica é Peguem um Healer Enfim, agora a gente vai nos explicar sobre os elementos Que é basicamente coisa que você já conhece de qualquer outro jogo Elementos fortes são fortes contra os outros elementos e blá, blá, blá Coisas super básicas Vocês não tem que ficar prestando atenção nisso Se vocês estiverem vendo esse vídeo só por entretenimento Mas se vocês quiserem aprender Eu recomendo que deem uma pausa Tentei ler um pouquinho Ou então pesquise na wiki que esteja em português E vai estar tudo certo Qualquer coisa, qualquer dúvida Vocês podem botar nos comentários Eu tento ajudar vocês nisso Mas eu não sou desse tipo de cara Que vai ficar fazendo tutoriais Assim, no meio do Let's Play Vamos apenas para a nossa segunda missão Que é essa daqui Eu não cheguei a ler a descrição dela Calma aí Antes de ler é melhor eu Quer dizer, antes de ir é melhor eu ler Vá com um amigo Yokai Blá, blá, blá Tá legal, não é absolutamente nada de importante Vamos para a missão então Sem mais delongas O J-Bun é como Fighter E o Senna é como Healer Pode deixar Ah, cara Tchau, Blizzie Como eu adoro esses Yokai's Daqui do nosso Headquarters Mas aí Loading é um pouquinho demorado Eu não vou negar Missão Start Aí vamos nós É hora de você fazer um amigo Quer dizer É hora de você levar um amigo com você Isso vai ser moleza Agora que temos dois de nós Moleza Não Ache que vai ser tão fácil assim Seu gatinho Ah Os Yokai's Devem ser mais fortes Dessa vez É difícil ler Enquanto eu estou Andando Continue focado Vocês dois Ah, pera Aqui é a Memory Store Ela está aqui É a Memory Store Que legal Então em que momento Isso aqui se passa Será que é Antes dos eventos de Yokai Watch 2 Não, mas tem Yokai's aqui Que são de Yokai Watch 2 É Não, isso não faz sentido Tá, enfim Pode ser tanto antes de Yokai Watch 2 Ou depois no No Endgame Eu não sei Enfim Tem um Kairi aqui Que não necessariamente Parece ser mais forte Do que os da última vez Mas o Healer Como a Oni Orb Legal Eu vou querer muito Esse daqui É o tipo de jogo Que eu vou ficar Horas E horas Grindando E esse vai ser o momento Que eu estarei fazendo Live streams na Twitch Então eu recomendo Que mais uma vez Se você não me seguiu Na Twitch ainda Me siga Pois eu estarei fazendo Streams lá E eu nem sempre aviso Aqui no YouTube Quando eu estou fazendo elas Mas bom Sem mais delongas Eu quero muito Chegar ao momento Em que eu tenha Só que grindar Pra poder abrir a stream E ficar conversando Com vocês Enquanto eu derroto Vários e vários Yokai's aqui É tão relaxante pra mim Eu sou o cara do grind Eu passaria horas Sequer Dias até O plano se fosse necessário Embora Yokai Watch Não seja um jogo Tão tryhard assim O que é isso? Eu sinto um inimigo Muito forte à frente Não se preocupe São dois contra um Afinal de contas Não se preocupe Ele diz Mas Isso é outra Isso é o que me preocupa Na verdade Mal Tem um Yokai forte por aqui Pelo que o Burley disse Onde ele está? Oh É um motismo? Oh What the fuck O que você está fazendo? Seu parceiro acabou de ser derrotado Eu avisei Eu avisei O que podemos fazer agora? Fique conosco Não se vá Não vá pra luz Relaxa Cabeça de creme Ele ainda não foi Completamente para a ascensão ainda Com licença O que você quer dizer com isso? Agora ele vai explicar Que o Yokai não foi necessariamente morto Ele só está derrotado Ele está caído no chão E você vai poder ressuscitar ele Dentro de um tempo limite O único problema é Você não pode tomar muito dano Enquanto você está ressuscitando o Yokai Então Aqui no tutorial Vocês vão conseguir Tocar pelo menos um hit do motismo Enquanto você tenta ressuscitar ele Mas O segundo hit do motismo Ele já vai te impedir de ressuscitar Então Uma boa estratégia de tentar desviar Mas O motismo ele é um saco Ele é um pé no saco mesmo E Tenta ressuscitar o Senna Ele não vai deixar Mas você está desviando o próximo hit dele Para tentar pegar um pouquinho de distância Vem para cá motismo E Calma Vem para cá amigo Você não é meu amigo Mas enfim Ok Desviamos Não desviamos de fato Mas eu consegui distância E não foi o suficiente ainda Ah Quer saber Se dane Isso é um pouco arriscado Por sorte Estamos no tutorial E o motismo não vai querer nos matar Mas Basicamente Vocês vão querer as distrações Enquanto vocês estão querendo ressuscitar o seu Yokai Oh Oh Você salvou ele a tempo Essa foi por pouco É por isso que eu disse Para manter a guarda Desculpa Burly Não foi minha culpa Mesmo com seus amigos Yokai de lado Ao seu lado da missão A missão pode ser perigosa Se você precisar Você pode sempre mudar E o que é mudar É você simplesmente apertar o botão E poder trocar de lugar Com outro Yokai na sua equipe Que é uma mecânica muito interessante Mas torna as coisas muito Muito mais difíceis E complexas E no momento Eu acabei de trocar Para o Sandman E assim Com ele Eu posso usar suas habilidades Ou seja Eu posso aumentar a nossa defesa Quanto eu também posso curar O de Banner E é isso que eu estou tentando fazer agora Agora que eu foquei nele Eu vou curá-lo Aumentei a sua defesa E agora eu vou curá-lo Não foi muito Se eu aumentar Se eu passo o Sandman Eu com certeza Conseguiria curar mais Mas o Sandman Não é um bom healer Ele é só um healer Para começo de jogo Não é muito interessante O para ele Eu vou entrar no assunto De Yokai's Bones Para ter no early, mid E late game Conforme a gente vai passando pela série Por enquanto só estamos no tutorial Então Eu não preciso entrar Em nada muito complexo Assim Tem uma One Orb aqui Ela curou mais Quer dizer O Sandman me curou na real Enfim Tem um Yokai Precisando de ajuda Cadê ele? Oh What the fuck Eles estão Eles estão acabando com O Jimmy What the hell Ok Vencemos Vocês me salvaram Olha só Nós conseguimos acabar com aquele Yokai Acho que estava atacando ele Vocês realmente me salvaram Obrigado Foi uma reviravolta E tanto Mas nós conseguimos Recuperar A vida dele Claro Ou então Isso teria sido Uma grande perda Você é realmente Durona Hein Bleed Enfim Nada é mais gratificante Do que a dancinha da vitória Do D-Bunia Oh nós conseguimos Mais uma vez Completamos o tutorial E conseguimos Oni Orbs Pra caramba Eu acho que eu consigo nível 8 Com isso talvez Eu sei que a gente vai conseguir Muito nível aqui E cara Eu quero muito Depois dessa missão Oh What Ah E agora O que estamos fazendo aqui O Sgt Burley Ordenou pra que viéssemos ao segundo andar Na sala de loja Da loja Ah Bem vindo Ah Isso é um saco Estou realmente ocupado aqui Sabe Ah Com licença Eu tenho sofás pra deitar E chocobás pra comer Ah E também tem um telhado lá Pra eu poder tomar um banho de sol E sem mencionar os programas Que eu gravei na TV Pra assistir Ah Obrigado Sabe pô Você sabe Mais cedo ter Salva minha vida Todos os seus planos envolvem Ficar de bobeira por aí Isso não é o que se chama De estar ocupado Ah Gente Tudo bem Tudo bem Não precisam prestar atenção em mim Ah Mas o que diabo Jimmy Esse É o Jimmy Pessoal A loja dele Pode trocar Vender E comprar Coisas com Oni Orbs E a loja do Jimmy Realmente parece útil Eu concordo Eu gostaria que ela estivesse aqui Desde sempre Ah Perdão Mas Ela na verdade Sempre esteve aqui Sabe Não se preocupem Eu estou acostumado As pessoas não Perceberem a minha presença É Afinal você é um ninja Mas Isso foi bem deprimente Ai Mais uma coisa Eu também preciso contar pra vocês Sobre os itens que vocês pegam Nas missões E aqui ele vai Basicamente explicar Que nós podemos levar Itens Que nós temos Nosso inventário Para as missões E vice-versa Das missões Para o nosso inventário Nada demais Nada super complexo Coisas super simples Desse jogo maravilhoso E é bem conveniente Blá 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 Eu acho que isso cobre tudo Sobre os itens Então A loja do time Agora vai estar aqui Para as suas necessidades Como sempre esteve Mas ninguém percebeu Desculpa por Parecendo um pouco deprimido Tudo bem Eu acho E bom Agora nós temos que ir Para o comandante Burley No segundo Oi bliz Eu já já volto com você Claro Realmente quero ver O que você tem pra mim Mas Primeiro de tudo Vamos no sargento Burley Ah não Pera Antes disso Eu quero usar Minhas onion orbs Então vamos falar aqui Com cabeça de sapato Pra uparmos mais ainda De banner E ver Eu acho que eu consigo chegar No nível 8 com ele Quase lá É tudo bem Bom Agora é nossa hora De irmos atrás Da nossa próxima missão Sim Vamos fazer duas missões Nesse episódio Porque ele ficou Super curto E nossa Eu queria realmente testar O modo de teleporte Ele é bem legal Eu vou dizer E aí estão vocês Eu tenho ótimas notícias O quão ótimas elas são Super ótimas As coisas estão realmente Ficando vivas Olha aqui Mas ainda tem coisas Que vocês Sentem falta E que são vitais Para vocês Hein O que acham Alguma ideia Do que pode ser Mas é claro Que eu tenho O que falta Para nós É claro Já pode ser O Próximo Harmony Não Meu Deus Completamente errado Eu nem sei O que o Harmony É Acredite Eu também não sei Sargento Burley Eu ainda Não sei Você já pode Estar brincando Você não sabe Que é o próximo Harmony Não Não Ah Ué Isso é um grupo pop Mais famoso De Nakimoto E Nha E Ashuki WTF É um grupo pop Isso é completamente diferente do que eu achava que era o Harmony Não mas O Harmony é realmente seu grande fã É sério Ele é Super fanático Né Se ao menos ele levasse tão a sério assim Os seus deveres no Blasters Chega de coisas de entretenimento dessas garotas O que a equipe dos Blasters realmente precisa É Ouçam com atenção São prontas E o Casper a batalhar ao seu lado Ah Como é que é O que O que que a gente tá falando É o Harmony Então Essa é a hora de você sair por aí E encontrar aliados Essa é a sua próxima missão E assim Acaba Essa é a sua explicação perfeita para a nossa missão A gente tem que sair aí Encontrar aliados Tá legal Então Temos uma terceira missão Recrutar mais membros para o Blasters Em Uptown Springdale Legal Isso pode ser interessante Principalmente porque a foto Apareceu o Ram Gramps E ele é um dos meus diocardos favoritos Eu não sei vocês Mas Tá Não é top 5 nem nada Mas Top 10 Eu adoro o Ram Gramps Tchauzinho O Blizzie Cara O que nós temos que fazer aqui é Derrotar os Yokais E quando eles caírem E não sumirem Eles significam que querem ser recrutados Ou Que pelo menos você pode recrutar eles Mesmo que com outra vontade Você vai poder conquistar eles Com a sua lábia E a sua lábia É basicamente um jogo de DDR Mas Enfim Nós temos que encontrar Temos que ter sorte aqui no caso Para encontrar algum Yokai Nós não sabemos como que ele é Até ele realmente cair no chão E continuar Então esse daqui não é Mas pode ser o mesmo Yokai Porém Ele só não pode sumir Então as chances são realmente aleatórias Eu queria encontrar aqui um Ram Gramps Para eu poder derrotar E que ele virasse meu amigo Seria muito legal na real Tem um bem aqui na frente Talvez seja um Ram Gramps É um Ram Gramps Me diz que você vai ficar Não Mas a porta apareceu Tudo bem O que significa que nós podemos Pegar um amiguinho aqui Então em breve seguir para a porta Uh Ok É isso daqui Não Eu derrotei o Yokai Agora ele está aqui parado no chão O que eu faço? Nós conseguimos Fizemos o novo amigo Yokai Não tão rápido Aí seu Seu bigoginho Ainda não está na hora Essa é a sua chance Ele fazer amizade com ele É E basicamente o que eu disse Vocês vão ter que Virar amigos dele Através de um minigame De DDR Aqui Falando com eles E passando pelo minigame Que é bem fácil na real Ah xeris Parece um chaco Não Xeris Chaco Chega de blá 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 Pare de ficar reclamando E vá falar com o Yokai Vai 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 O tempo não para Tá legal Bom Basicamente nós temos um tempinho Para fazer isso Mas Igual por mim É bem fácil O ritmo é tranquilo Você pega fácil Só temos que acertar os corações Onde eles estão E a quantidade que precisamos Aí está 100% First try E ganhamos a metal dele O que significa Que agora somos amigos Que legal Não é Bom Agora nós podemos Vazar daqui Seria muito legal Se eu conseguisse pegar Um ham grapes Para mim Se é que dá Para pegar um ham grapes Eu não sei Mas Bom Tudo que nos resta Pegaram essas orbes E dar o pé daqui Eu realmente queria ter mais tempo Para poder grindar Mas em vídeo Realmente seria um saco Então mais uma vez Eu convido vocês Para minhas live streams Lá para o episódio 5 Ou até mesmo 4 Eu já devo estar Começando a grindar Então eu já vou abrir A live stream Para poder fazer o vídeo Para vocês Eu quero estar pelo menos Nível 30 Daqui a uns 5 episódios Então Vocês já imaginam Que a coisa vai ficar feia Mas É Pelo menos é legal Eu adoro grindar Nesses jogos Como eu já falei Eu sou Monstro do grind Eu não tenho vida Social Mas quem precisa De vida social Quando tem a dancinha E a vitória Desbanha Ah cara Como eu amo Esse personagem E bom Assim nós completamos A nossa segunda missão E conseguimos Um Brave Shard Exatamente o que eu precisava E também conseguimos Ele para a nossa equipe Eu nem sequer li o nome dele Eu não faço ideia De quem é esse Ok Mas Bem-vinda equipe Amiguinho Seja lá que você for Eu não prestei muita atenção Eu não sei o seu nome Nunca tive antes Mas É tão divertido Conhecer um amigo novo Por aqui Parece que nós finalmente Estamos seguindo em frente É E agora que você tem mais amigos O que acha de tentar isso Ah O que que é Yokai Circles O que que é isso Blige Ah Você não sabe É a maior Moda do momento O Yokai Circles É um aplicativo de grupos E blá 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 Você pode conhecer Muita gente Como no Orkut Blá 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 Ele pode tirar fotos E blá 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 Com essas fotos Você consegue Yokai as caras E blá 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 Uau Yokai Circles Isso parece interessante Ei tropa Ai meu Deus do céu E aí sargento Burley Para de ficar aí parado E vá até a loja do Jimmy No segundo andar O Jimmy quer falar com vocês Quem é Jimmy mesmo Loja do Jimmy O que que ele quer conosco Vamos lá Até a loja do Jimmy No segundo andar Então Eu acho que não temos escolha É Nós não temos escolha mesmo Whisper Mas Isso vai ficar Para o próximo episódio De Yokai Watch Blasters White Dog Squad Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu estou muito ansioso Para continuar gravando isso daqui Então Eu vejo vocês Logo O mais de breve possível No próximo episódio De Yokai Watch Blasters Eu não sabia que dava Para andar Devagar De banha Eu não quero terminar Todos os vídeos Falando igual a ele Mas eu acho que Já é tarde demais Mas eu acho que